Agora, se igual não vai espreitar nela, no salão. Não vai ser também onde? É o maior que foi, exatamente. No salão, seria no salão, seria de princesa. Não esparceira também, boutique de cabelos. Também a pessoa pode passar para lá, para a pessoa dar um trato visual também. Já, não assiste. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, a nossa convidada já está bem entregue, Lina. Boutique de cabelo, nós parceiras, que a pessoa do conchê, de tudo semana. Não estão com este dia, dizia que ela está bem entregue. Não tem resultado no programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Já aqui, se cabe ver-te. Hoje, na onda de poesia, no nosso programa, nós também vamos ouvir mais um do nosso convidado. Não estava até testado a capacidade poética. Se cabe ver-te. Eu tinha que dizer alguma coisa profunda também. Hoje, a gente adora aqui paraia coisas. Ok, então não deixa com a dole. Com certeza vai ser sucesso. Adolfo, se cabe ver-te. Adolfo, se cabe ver-te. Adolfo, se cabe ver-te. Adolfo, se cabe ver-te. Não tem nada para fazer. Tem outras coisas, né? Obrigada. Também na televisão tem outras coisas. E posso estar com asas também, Jornal. Também a novela. Recebe-te. Se a gente tem programação, rechear a programação para ficar um sábado dentro de casa. O que eu adoro, ok? Nada mal estar dentro de casa, até a TV. Sá pra franta. Como você tem aqui no momento, não me recebe. Sempre uma linda. Nós convidada. Nós recebe-te nela. Nós bem contá-nos, mas nem que foi esse dia. Se a experiência, nós bem conchê-la também um bocadinho. Nós convidados bem conchê-la também. Então, eu lembro a pessoa lá na casa, quem é Daniela. Qual que é a tigela? Daniela foi inscrita para ser filha. Às vezes ele costumava ir ao nosso programa e sempre acabei de ter seus filhos. Tu tinha que se inscrever a ser mais? Só do que eu tinha que se inscrever. Ele não te mata. Ele não te mata. Então, seu filho resolveu escrevê-lo sem dizer nada. Ele está de esperar completamente. E ele foi selecionado. Foi uma emoção. Ele adora a surpresa. Qual é a mãe que ele gostar de receber uma surpresa de seu filho? Daniela é de Ilha do Fogo. Sim, ele mora na Ponta d'água. Ele tem quatro filhos, né? Acho que cinco. Quatro ou cinco filhos. Ele devem contar-nos tudo. Não vem te chamar a Daniela? Ok. Daniela, eu vou poder entrar. Não se esperou. Minha senhora curiosa para hoje. Muito bem, Daniela. Você mudou o nome para curiosa. Opa! Tá linda! A nossa Daniela. Tudo bom nela. Minha senhora é super íntima dele. Minha senhora é muito amada nela. Minha senhora é da Daniela. É verdade, linda? Muito tão linda. Maneiro que eu vou te sentir. Importante, maneiro que eu vou te sentir. Você é gente feliz. Você é feliz? Sim, bonita. Ai, que bom. Não, você é linda mesmo. Você já foi linda. Bota mais linda. Ainda mais maravilhosa. Conta-nos, maneiro que foi bom dia. Maneiro que foi boa experiência, maneiro. Foi incrível. Você sabe? É... Rúbrica desafio, não queria ser noja, rapaz. E qual é? Qual é a ventana de... Ah, ok. Fica tchau. Agora, né? É... Minha também já vira íntima. Fica tchau, maneiro. 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 Você esperava mambo filha da fazer uma coisa surpresa? Não, nunca esperava que não. Uma piada é boa. Não, piada é uma boa. Piada, canta logo que o programa começa assim. Me fica tchau, canta um programa. Fui, olha. Alguém está escrevendo isso! Mas eu não sei, então. Então, quando eu falo que é muita coisa para me escrever, o almoço de nós, eu colocaria em salário e vava a roupa. E a minha correia fala assim… Ei! Claro, tenho CV! Eu fui. Então eu não sabia que eu estava falando. Ele criou o microfone, mas… Mas tudo é que eu sabia, mas era que eu tive pelo falam em chão. Surpresa. Era a surpresa que eu sabia. Gata que elas não falam telefone, diz assim. Não vou parar, não vou parar que vou ficar espantosa e vou adorar. Sim. E quanto tempo que eu tinha na boca lá no salão de beleza, porque cuidava de pó. Sobrancelha tá tão bonita, não é, Jaquie? Eu adoro a minha face. Eu adoro. Eu adoro. E hoje eu não digo que eu não estou bem. Sim, porque eu não tenho que gastar os visuais. Eu não digo que eu não estou bem hoje. Sim. Hoje eu não estou dando um passeio, não? Sei lá. Sei lá. Sei lá. Mas é importante que vou te sentir direito. É importante que vou te sentir um dia especial. Um dia dedicado a boca. Só a boca. Só a boca. E que eu esqueço de vez em quando tem um tempo que a boca. Sim. Falar é importante. Não é? Não tem que arranjar. Tem que arranjar tempo. Tem que arranjar tempo. É que moda sempre me está dizendo que não precisa ser um dia inteiro. Moda, toque final. Mas uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para fazer uma diferença incrível. Não dedicar só a nós. Só a nós. Mais ninguém. Ok. Então é isso. Então eu pedi os convidados para a Banta. Termine esse programa de semana. Nela, obrigada. Mais uma vez. Não ficar cheio contente com cheio. Ok? Foi um prazer. Obrigada. Obrigada a todos os convidados também. Foi muito. Agradeço. Obrigada a todos lá na casa para ter ficado sendo toda uma nojo. Todo esse tempo para fazer nojo companhia. Exatamente. Obrigada, Jaquil. Beijos. Até a próxima semana. Beijos. Tchau.